A Maria chegou hoje pela manhã pra gente inacreditável. Mãe e filha foram encontradas mortas na cidade de Puerto Soares, na Bolívia. É uma cidade que faz fronteira com a Cidade Branca. As informações apontam, né, as primeiras informações indicam, na verdade, que essa mulher teria tirado a vida da própria filha e, na sequência, cometido suicídio. Agora, a polícia boliviana quer saber o porquê disso ter acontecido. Olha que foto linda! Uma das últimas fotos, né, publicadas na rede social dessa mulher. Há uma informação também preliminar que não se confirma que ela sofreria de depressão. Ai, vamos entender, Chicão de Barros, para a quadrada. Uma tragédia chocou os dois lados da fronteira de Corumbá com a Bolívia. Uma mulher de 21 anos e sua filha, de apenas um ano e meio, foram encontradas mortas dentro da casa em que viviam, no bairro São Jorge, na cidade de Puerto Soares, que faz fronteira com Corumbá, nesta terça-feira. De acordo com as informações da imprensa boliviana, vizinhos teriam dado o alerta à polícia, relatando a presença de duas pessoas sem vida no imóvel. Quando os policiais entraram na casa, encontraram a criança morta sobre a cama e a mulher pendurada por cordas numa trave no banheiro. A principal suspeita é de que a mulher tenha matado a filha enforcada e depois tirado a própria vida, se consumando um crime de infanticídio seguido de suicídio. Ainda de acordo com as informações, o motivo seria passional. Familiares contaram que a mulher teria se separado do marido e pai da criança há apenas um mês e estaria inconformada com o fim do relacionamento. A perícia foi realizada no imóvel e os corpos da mãe e da filha foram encaminhados para autópsia em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana, que fica a 650 quilômetros da fronteira. Direto de Corumbá com as informações, Chicão de Barros. Obrigado, viu, Chicão. E olha, crime passional, hein? Também uma outra linha de investigação, sendo trabalhada pela polícia boliviana, há pouco tempo ela teria se separado então do marido para se vingar, é uma outra linha de investigação, para se vingar do marido, ela teria esganado a filhinha, um bebê, né, gente? Um bebê. E aí depois teria tirado a própria filha. Nossa, gente. Olha que coisa, hein?